Seguimos a mais um vídeo de Blocks Fruitsman, e sim, no vídeo de hoje vamos falar sobre o nosso queridíssimo anjel aí, o amartial dos anjos aí, a pessoa nem sabe o nome direito, mas parece que conseguiram vazar aí, é, como tá conseguindo ela, é, amartial, os requisitos aí, pra pegar, isso é uma coisa muito boa, cara, afinal de contas é o que a gente precisa, né, saber como é que vai pegar, e como os vídeos continuam de sempre, né, esse vídeo aqui bateu 400 likes, mano, eu soltei pra vocês a Dragon Fruit aí, tá certo? Quem tá querendo participar do sorteio, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, e dita Dragon, underline o seu nick do jogo, tá certo? Então, vamos lá, cara, vamos lá pros requisitos, vazou recentemente isso daqui, aparece, ó, requisitos, ó, a level do 2250, ou seja, o level máximo, 50 angel wings, que pelo menos deve ser algum tipo de fragmento, alguma coisa dropável, uma vez mirror factory, espelho da factory, 25 tusks, e um coração do anjo, que seria do boss, teria que derrotar o boss aí, teria também requisito de 10 mil, 10 milhões de Beli, mano, isso não pode ser verdade, cara, 10 milhões de Beli nunca vai ser o requisito, acho difícil, mano, 10 mil fragmentos, 10 milhões de fragmentos, pode até ser isso daí, talvez o Beli não seja tanto assim, Mas provavelmente o de cima deve ser alguma coisa assim, cara, deve ter, que precisar de algumas coisas assim, Por isso mesmo, esses angel aí, e o angel hertz, aí o coração dele, e aí diz sobre... Quem quer saber alguma coisa sobre isso daí também, seria o... Os ataques aí, M1, seria como a da sanguínea, só que do angel na forma de angel, o angel daria 5k de damage, Seria de mais... Ah, sanguínea mais 3k de damage, teria que ter, angel x, 3k de damage, real stun, daria 5k de damage também, Então precisar de maestria, o angel c daria 4k de damage, mais o blood loss, e 3, sanguínea mais 3k de maestria, A passiva... Seria sobre... Não, com a angel, né, angel V3 ativado, Teria uma vida completa, tipo, uma vida recuperada, se tivesse com o V3, duvido que isso vai acontecer, Viajando na batatinha, aí. Ah, teria que falar sobre o angel gods, do primeiro Sia, e na Upper Skyland, e voltar e trazer os materiais, o Cash e o Beli, Pra poder entregar pra ele. E você não precisa ter... Não... Você precisa ter a pegada maestria. Maestria no quê? Nem eu sei. É melhor nem pensar muito, mano, sobre isso daí. Tá certo, tem que voltar pro Sia 1, não sei se vai ter que voltar, eles não querem mexer mais lá, então provavelmente deve ser no Sia 3, esquece Sia 1. Ao menos que esse carinha já existe e tá lá, mas eles não vão querer fazer você voltar pro Sia 1, de jeito nenhum. Quem vazou isso daí tá... tem algumas partes bem... que não encaixam, mano. Seria esses vazamentos. Mas se prepara pra algo do tipo de... De fragmento de gel, o dinheiro quebrou, né, mano? Tudo esse dinheiro aí quebrou, mano. Se realmente for, nós estamos lascados, cara. Melhor já começar a formar dinheiro, né? 10 milhões, mano. Tá doido? 100 mil já... Se 100 mil... Se 1 milhão já é meio difícil, mano... 10 milhões, então, vai dar um trabalhinho aí. Vai demorar um tempinho pra tá conseguindo esse dinheirinho aí. Não acho que vai ser tão fácil assim, cara. E aí eu tenho que pegar mais um pouquinho de fruta, né, mano? Ah, e aí pra update, né? Update boa, né? É assim que vamos, né? Aonde que vamos, né, cara? Nossa, novo update aí. Quero só ver, mano, esse anjo aí. Matial dos anjos. Essa foto tem que ter mais stream em tudo. Todos os estilos de lutas aí. Aí quebrou, mano. Aí, é... E espero que não funcione só pra anjão, né? Pô... Pra arrasto de anjo. Vai ser mais uma coisa pra correr atrás, cara. Vai demorar, hein? Despertei nem o shark, mano. Tem que despertar até isso. Tem que despertar. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Uma hora ainda desperta esse shark aí, mano. Um dia, né? Um dia eu vou despertar. Se não me resta, eu vou saber quando, mano. Então, de qualquer jeito, mano, prepara aí as suas coisinhas aí. Ou o seu... Só pra um funfa, mano. Leve 2.250... 2.550. Porque precisa, né? Bastante belique. Que nem uns 10k aí, deve ser o suficiente, já. Se você quiser pegar anjão. Se você não quiser também, não precisa preparar nada, né? E pra dragon, prepara pelo menos a dragon aí, cara. Eu guarda a dragon, mano. Nossa, mano. Eu tinha dragon quase o pá, né? Eu fui trocar com um monte. Agora a dragon tá quase uma fortuna, mano. Pode ser o quê, né? Esperar pra ver se bem pra comprar um robux também, né? Vai que vem um pacotão aí. Nunca se sabe, hein? Eu tô esperando, hein? Vou ficar esperando aí mesmo. Uma coisa de bom pra ver se bem. No giro. Nunca mais vi a dragon, cara, vindo no giro. Mas também, né? A dragon é a dragon, né? Também nem vi mais da Kitsune vindo no giro também. O que ainda era leopardo, né? Isso aí também não tá vindo, mano. São tudo frutos difíceis de pegar, né, mano? É meio complicado, né? É meio não, né? É bem complicado, né? Então se preparem aí, mano. Se preparem. Vai ser meio carinha as coisinhas aí. Bem, meu, bastante carinha, né? Só vai ter que se preparar bem, né, mano? Pegar umas dragons aí. Umas Kitsune também. Umas Kitsune também é bom, mano. Se pegar uma Kitsune igual a duas dragons. É uma das melhores coisas que tem, mano. Pegou uma Kitsune e duas dragons. Tranquilaço aí. Também tem que se preparar pra outros jogos aí. Pra outras ações aí que vão vir. Então é isso. O vídeo é muito bom pra vocês estarem aqui. Que não te mais, sinal. Falou, valeu. E até a próxima. E até a próxima.